Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como ganhar like Mas primeiro deixa o like aí e se inscreva Pra não perder nenhuma notificação Então Pra você ganhar muito like Tem que ser bom Matar o cara primeiro né Pra ganhar like Olha aquele belinho Mas pra você mesmo Ganhar like você tem que deixar like Tchau Gente você vira esse bug Se você gostou Deixe o seu like Yeah